Olá pessoal, Arilson Lourenço, Guia de Turismo. E olha só gente, que maravilha! A cidade de Vassouras lotada de visitantes. São vãs, micro-ônibus, ônibus, centenas de pessoas visitando a cidade histórica de Vassouras, pessoal. Você quer fazer um passeio histórico? Visite a cidade de Vassouras. Olha só isso, gente. Hoje está fazendo um dia lindo aqui na cidade de Vassouras. Deixa eu mostrar ali para vocês que tarde maravilhosa que está fazendo aqui. A lojinha de artesanato aqui, esquina da arte, cheia de visitantes ali fazendo compras. E o turismo é isso, pessoal. Como eu sempre falo, o turismo é uma grande indústria que emprega direta e indiretamente. A gente fazendo um turismo sustentável, preservando a fauna e a flora, que isso é muito importante, então o turismo é muito importante para a região, porque aquece a economia local. Já fiz vários vídeos dessa praça, fazendo novamente várias pessoas aqui na praça, moradores, visitantes, lá na Casa da Era também. Já foram várias pessoas visitar o Museu Casa da Era. Vou mostrar o vídeo para vocês lá agora também. Ok, gente? E é isso aí. Visite a cidade de Vassouras. Visite, valorize e preserve. 15 de abril, aniversário de Eufrásia Teixeira Leite. Gente, vieram todas essas nobres da corte comemorar com a Eufrásia o seu aniversário. Que maravilha! Atenção, meninos, faremos como fazíamos no século XIX. Quando eu falar do aniversário de Eufrásia, vocês vão fazer ó. Tudo bem? Atenção, senhores. E aí, Maria? Atenção, vamos lá. Vamos comemorar então o dia 15 de abril, aniversário da nossa Eufrásia Teixeira Leite. Prazer! Prazer! Trouxemos nobres da corte. Vamos então, maravilhosa, tudo, meu amor. Devemos? Dá pra ir, Maria. Uma fotinha. Uma fotinha. Vem aqui, Arilson. Pai, todo mundo. Pai, gente. Tô gravando pro YouTube. Captura minha alma, venha. Vamos capturar a minha alma. Vem, vem. O que é o nome dessa maquininha, senhora Arilson? Essa aqui é um celular e eu estou filmando vocês pra YouTube. É uma caixinha de música. Tem tudo dentro? Sim. Pessoal, vamos lá, ó. No 3, você responde em frita. Não, no batata. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Essa tropeira viajou. Isso. Vamos lá. Eu vou falar batata, você responde em frita. Vamos lá. Então, vamos lá. Batata. Frita. Agora, no 3, você responde em Paris. 1, 2, 3. Paris. Olha, eu estou fazendo um vídeo pra colocar no YouTube. Posso filmar vocês? Olha, que maravilha. Então, vamos passear no túnel do amor. Porra. 4, 3, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 6, 7. 6, 7. 7, 8. Olá pessoal, Arilson Lourenço, guia de turismo, aqui no Jardim Histórico do Museu Casa da Era, na cidade de Vassouras. Dezenas de pessoas visitando aqui o Museu Casa da Era. Olha que lindo esse caminho. Maravilhoso, fica à vontade. Não, realmente, visitou Vassouras, não veio aqui, não fez um passeio completo. Gente, o lugar é bonito, né? Muito bonito, realmente. Aqui é lá pra dentro do mato, assim, no caminho não tem não. Olá, sejam bem-vindos. Essa de bolsa pra agora tá querendo. A minha não tá pesada, já comi não, né? Ah, é, você já aliviou. A minha ainda tem água. Essa bolsa aqui não tá orrando. Vai lá pra fazer inveja. Vai deixar ela aí tirando uma foto. Pera aí, pera aí, eu vou tirar tudo a casal. Aí, casal, aí. Mas o casal não precisa mais entrar. Por isso que ela é aqui, gente. Vai fortalecer o amor. É só um peitinho pra mostrar que ele é todo seu. Essa peitinha aqui, ó. Isso aí. Aí. Gente do céu. Gente, ele tá impossível, né? Pera aí. Agora, 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 segura ela. Olha pra ela devagar. Olha aqui um pouquinho. Vocês estão tímidos. Mas foi avisado. Pode arranjar que eu deixo. Vamos tirar foto do grupo. Bora. Bate. Olá, pessoal. Eu sou Lourenço, ministro de Turismo. Eu estou aqui no interior da Câmara Municipal da cidade de Vassouros. A cidade já recebeu dezenas de turistas hoje. Posso dizer até centenas, né, gente? Porque tem muita gente hoje aqui na cidade. Várias pessoas lá no Museu Casa da Era, no Centro Cultural Cazuza, no Mirante Imperial. Eu já estive também lá no Jardim Histórico do Museu Casa da Era, com um grupo lá. Hoje tá fazendo um dia muito bonito aqui na cidade de Vassouros. Já tem um grupo passando lá. Mais um grupo lá de visitantes. Estão indo lá pro espaço Casaril, aqui no centro da cidade. E a cidade recebendo dezenas, centenas de visitantes aí, pessoal. Essa é a Praça Barão do Campo Belo. Vão várias pessoas sentadas ali também, curtindo a praça. E é isso aí, pessoal. Visitou Vassouros. Não deixe de visitar os atrativos turísticos aqui. Praça Barão do Campo Belo, Centro Cultural Cazuza, Museu Casa da Era, Memorial Manuel Congo, Mirante Imperial, aqui na Câmara Municipal de Vassouros. Então, venha fazer um belo passeio aqui na cidade de Vassouros. O grupo tá vindo ali. Eles estão indo almoçar agora. Nós estamos vindo pra cá. Olha só o grupo ali. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Tá isso aí, pessoal. Boa tarde. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.